Música Pessoal sabe que eu gosto ir direto ao ponto Então não vou decepcionar O primeiro podcast O primeiro podcast do RFNO Que fala sobre o autônomo brasileiro em 2023 Tem que ser da Copa de Ouro por dois motivos Um, porque a categoria é realmente emocionante Tem o lado raiz da competição E o segundo, que é uma das categorias Prata da casa aqui no portal High Speed Então não tem como falar dela, cara Principalmente Não dá pra falar Dá pra não falar, na verdade Da recuperação do Alman saindo na segunda prova Do primeiro fim de semana Dessa abertura da temporada 2023 O cara tava disputando a terceira posição Na chuva Bateu na série do oeste do Senna ali Depois do toque com o Daniel Nino Bateu ali na entradinha Na curva do sol, na barreira de pneus E o carro não chegou a estar em ponto morto Ele bateu e já continuou acelerando Continua ali brigando Pra conquistar a vitória E conseguiu ali com o para-choque Soltando depois da batida Venceu sem ter o para-choque traseiro E assim, foram duas recuperações Ele de sétimo foi pra terceiro Caiu pra quarta Teve esse acidente E recuperou tudo de novo Perdeu duas posições só Caiu pra sexto e recuperou tudo de novo Na chuva Tudo isso em 11 voltas E assim Nisso aí a gente vê a urgência Do piloto de Copa de OE Porque as corridas são muito curtas Na chuva, por exemplo Que foi a segunda prova Da primeira rodada Foram só 11 voltas de disputa O cara fez isso tudo Passou por isso tudo em 11 voltas O cara desceu de sétimo Foi pra terceiro E na terceira volta Rodou pra garantir a vitória Vitor Amada dessa primeira E aí você vê a característica Do piloto da Copa de OE Tem que agir rápido Pra recuperar terreno E não perder posições do campeonato Consequentemente E lembrando aqui Que não tem diferença De equipamento um pro outro Todo mundo usa o mesmo carro Então você tem que sobressair Com o que tem Com o braço da pilotagem E assim Um ponto que eu acho Que facilita muito É a mecânica do carro Porque a gente vê Os Chevrolet Onions Que eles usam Balançar um pouco Tem umas traseiradas Mas eu sei aquele carro Impulsível nas saídas de curva O que facilita muito a pilotagem Assim Um carro que sai de frente Você controla ele bem Na entrada de curva E na saída Não faz aquele drift O que no meu ver Facilita muito O que a gente vê ali Os pilotos Podendo brigar De igual pra igual Mais facilmente Mas também Sem ter aquela vida fácil Como se tivesse Uma ajuda total Como se tivesse Um encontro de tração A uma Fórmula 1 Dos anos 2000 O piloto encostava um pouquinho A roda fora da grama E não fazia sentido nenhum Nem sentia O impacto disso O carro não deslizava E não tinha aquela perda de tempo Que a gente vê hoje Na Fórmula 1 E assim Falando da pilotagem específica Eu fui lá Procurar meu engenheiro Porque ele faz comentários A Copa Joy No Portal Inclusive fez um comentário No meu Instagram Arroba Natan Mostrando como é que era Fiz um vídeo lá no meu Instagram Mostrando como é que era Um carro da Copa Joy E aí nisso Eu fui perguntar pra ele Cara Qual que é o carro Mais nervoso de pilotar É um Copa Joy Ou é um Turismo 1.4 E ele claro Veio com a resposta aqui Vamos ver o que ele falou E depois a gente volta aqui Pra comentar mais Chega aí Ricardo Acuri Olá cara Isso é o meu Natan E amigos do podcast E aí afinal Olha Natan Essa pergunta tá fácil Tanto que eu já vou Até pedir música Solta aí DJ Então Quem acompanhou Os meus comentários Na Race TV Na primeira rodada Nas duas baterias Da primeira rodada Da temporada Viu que eu comentei Uma conversa que eu tive Com o Novato O piloto Novato Marcos Bassetti Em que Eu perguntei A experiência dele A respeito Por que Ele havia Antes da temporada Treinado com carros Do campeonato de marcas O turismo No autódromo de Piracicaba Era uma ideia Que ele teve Pra se poder se preparar Para a temporada Da Copa Joy Só que Ao sentar No carro da Joy Ele comentou Que existe uma diferença Muito grande Entre os carros Apesar da potência Semelhante Em torno de 140 cavalos E é justamente A tocada O carro da Copa Joy Ele tem Alinhamentos De suspensão Muito mais favoráveis Que os carros da marcas E o que acontece Ele tem um comportamento Muito mais dócil Muito mais Previsível Que os carros Do campeonato de marcas Isso foi um feedback Do carro Ele passou Depois eu conversei Com alguns pilotos E todos eles corroboraram O que ele falou E levando a crer Que realmente O Copa Joy Ele é um carro Mais dócil Uma tocada Mais previsível Que você pode dar Uma busada maior Desse carro Que o carro Vai te responder É uma questão De costume Tem piloto que gosta mais Tem piloto que gosta menos Mas a ideia É que você tem um carro Em que você Possa dar uma forçada Mais nele E ele ainda vai segurar Aí o treino E o acerto Tem que ser Até onde ele aceita E aí é onde os pilotos Ganham mais Ou ganham menos De acordo com a tocada Tudo uma questão De adaptação E é logicamente Treino Que é uma coisa Que você precisa bastante Até porque É um grid De um nível muito alto E com isso Os pilotos Que estão lá em cima Você tem que Nadar muito Para poder alcançá-los Mesmo que isso Represente apenas Vezes 5 ou 6 décimos De segundo No tempo de volta Dado que o grid É muito competitivo E todo mundo Praticamente todo mundo Se encaixa no mesmo segundo Tá bom? É isso aí Natal Um grande abraço Uma boa semana a todos Você vê né O cara antes De a gente comentar Que o cara tirou onda Ele já fez comentários Para o Portal Raiz Filho Da Copa Joy Agora fez também Para a Waze TV Que não é só uma outra rede Que transmite a Copa Joy Como também Todo campeonato paulista De automobilismo Mas também ele comentou Do lado do Osile Junior Que é o narrador oficial Da Stock Car Lá no Stock Car Channel Que é o canal oficial Que é o canal oficial Da categoria Nas redes sociais Então assim O cara teve Do lado da sua verdade E tá se achando massa Pedindo música Andando vendo O Campeonato Paulista Tamo junto aí O Arcuri Tamo junto aí Osile Junior Se estiver ouvindo aí A gente Aparece o dia Que a gente quer Falar de automobilismo brasileiro Com você E assim Vamos falar um pouco Mais de pilotagem Eu acho que O próprio Arcuri Falou num vídeo Lá de 2021 Que foi pro ar No Portal Raiz Speed Que o carro Que o Chevrolet Onix Da Copa Joy É tonadinho Em vez dos 108 cavalos Que o Onix De rua tem Esse aí Com 150 cavalos Age com o motor 2.0 Ele mesmo explicou isso Num vídeo Aqui lá Do Portal Raiz Speed E essa diferença De posição Pra mim Faz o diferencial Porque Você tem ao mesmo tempo Um carro Rápido Leve E menos trabalhoso É feito ali Pro piloto Buscar o limite Do carro Mas sem perder Outros raiz Porque Vamos dizer Uma corrida Como o Velote O cara vai Que acelerada demais Naquela subida Da Caipirinha Pode passar reto E acabar passeando Na grama Cortar a grama Daquela fazenda Que é Sede das corridas De Stock Car Também Pode acabar Podando o circuito Para as categorias Que vão vir E já que a gente Tá falando de Outros raiz Da Copa Joy A gente tem Claro que Exaltar as corridas De Endurance Novamente Não é uma propaganda Da Copa Joy A gente tá só Falando que A gente gosta Da categoria E assim Essas corridas De noite Chamam a atenção Por que? A pista de Interlagos É iluminada Ganhou uma iluminação Sim Mas é uma iluminação Completa Lá Do GP de Singapura De Fórmula 1 Que você tem Uma iluminação Lá Campo de futebol Com vários Refletores na pista Lá você vê Que o farol É uma coisa Realmente original Não é Fake igual O carro da NASCAR Que tem um farol Só de adesivo Aqueles farol São só adesivos Você vê realmente Principalmente ali Na parte Da saída da Laranjinha Na começo do Pinheirinho Que a coisa É brincadeira Eles correm Literalmente Com o que tem Com o equipamento Que tem Como se fosse Na autoestrada Mesmo Alguns pontos Com alguns pontos Iluminados E outros pontos Não E os caras Se viram muito bem O meu amigo Luiz Felipe Ramos Falou até com um deles Eu falo até O cara trouxe Fez um Participou ali Do Endurance E acompanhou o Endurance De perto Na cobertura Do Portal High Speed Participou da cobertura No final do ano passado E foi lá Trocar uma ideia Inclusive Com o piloto Já que ele fez A cobertura Tão grande Eu tenho que passar Até o controle Do programa Para ele Ele mesmo Vai falar A opinião dele Do que ele acha De raiz-raiz Na Copa Joy E depois Vai apresentar Um piloto Que ele trouxe Que é o ABPEP Que a gente trouxe Aqui A gente já citou Ele aqui no programa Vai estar dando A entrevista Para o Luiz Já que ele trouxe O convidado Nada mais juntos Que ele apresente O cara A opinião dele Mais apresentação Vai daí Luiz Felipe Ramos Olá galera Do podcast R final Sou eu Luiz Felipe Ramos Em mais uma Participação Bom Falar de apenas Uma coisa Na Joy Que tenha Me impressionado É um tanto Quanto difícil Já que tudo Nessa categoria É verdadeiramente Impressionante Para dizer o mínimo A chance De dar novas Oportunidades A novos talentos O baixo custo E as emoções Da pista São fatores Excepcionais Que tornam Essa categoria Verdadeiramente Apaixonante Bom Mas se é Para falar De apenas Uma coisa Uma única coisa A qual eu Considero Impressionante Na Joy São as provas Noturnas No caso No caso Os 100km De Interlagos Prova de Endurance Que tem Aproximadamente Uma hora De duração Que encerra A temporada As corridas Em questão Essa corrida Em questão Ela é Completamente Emocionante Bastante Disputada E Exatamente Por se Tratar De uma Corrida Noturna Tem todo Um charme Tem todo Uma emoção Específica E acho Que quem pode Falar Bem disso Da categoria E principalmente Das Corridas Da Joy É o meu Grande amigo E piloto Dessa fantástica Categoria O Ale Pepe Olá Luiz Tudo bem meu amigo Aqui o Ale Pepe Estou gravando Esse áudio Para você Para falar um pouquinho Da minha experiência De ontem Na Copa Joy Foi uma corrida Típica A gente correu De noite Para quem não Está acostumado Isso é bem complicado E a gente demora Um pouquinho Para entender Porque tem muitos Mas muitos pontos Cegos na pista Mas depois de algumas voltas Você acaba acostumando E tudo fica mais fácil Apesar que muda Muita referência Se você está Atrás de algum carro Ou se você está Sozinho Muda bastante Algumas vezes Que eu fiz Algumas ultrapassagens E eu me vi Sozinho na pista Sem carro de referência Na pista Demorou mais uma Ou duas voltas Para me adaptar novamente Mas Foi muito legal A corrida Eu larguei Em último Eu não pude Participar da classificação Por um problema De família Então fui direto Para a corrida Larguei em último Fiz uma boa largada Consegui algumas posições Logo na largada E depois fui administrando Fiquei meio encaixotado Ali nas Nas 5, 6, 7 primeiras voltas E eu estava bem encaixotado Eu até pensei em parar no box Logo que o box abrisse Que o box abre aos 10 minutos Eu pensei em parar Logo que o box abrisse Só que aí logo depois Eu consegui ultrapassar Esses carros que estavam me encaixotando E eu consegui pegar A pista mais limpa E aí eu continuei Parei no box Lá para o Para o Minuto 35 37 Por aí Logo antes de fechar o box Eu parei Fiz a minha parada Voltei para a pista Ainda consegui mais Duas ou três ultrapassagens E acabei chegando Em quarto Fiz bastante ultrapassagem Durante a corrida Sem tocar ninguém Corrida muito limpa Mas bem arriscada Porque A noite é complicado Você não tem muita referência Da distância Que o outro piloto está de você Principalmente os que estão atrás E eu vi que alguns carros lá Estavam sem retrovisor De pancada Que teve na pista lá E você ultrapassar a noite Um cara que está sem retrovisor Você não entende Se ele te viu Se ele não te viu Se ele sabe Que você pôs do lado Então assim É bem arriscado Mas graças a Deus Deu tudo certo Largando em último É um pouco diferente Porque você não tem mais A obrigação de ganhar Então você fica mais Mais à vontade Você se diverte um pouco mais Apesar do risco Porque quanto mais atrás Você larga Mais chance De ter problema Você tem De ter se envolvido Em algum acidente Ou algo parecido Mas graças a Deus Deu tudo certo Não me envolvi Em acidente algum Consegui fazer Todas as ultrapassagens Que eu precisava E um quarto lugar Para mim Foi como uma vitória Porque eu não achei Que eu ia chegar Tão longe Mas foi tudo bem Eu quero agradecer A Alpe A Alpe é incrível O campeonato Da Copa Joy É incrível A Copa Joy A Alpe A Chevrolet Estão de parabéns Por esse evento Quero agradecer Vocês também Pelo trabalho incrível De vocês De cobertura Das nossas corridas E dizer que O ano que vem Tem mais O ano que vem A gente começa Um novo campeonato E vamos lutar Pelo bicampeonato O ano que vem Tá bom? Obrigado Um abraço Para você E um abraço Para todos os ouvintes Um abraço É isso aí Nathan Agora Continue Então Vamos até Destacar Agradecer o Pepe Pela entrevista Que ele deu Muito legal Ter ele no nosso programa E falar exatamente O que A gente falou No começo do programa Os caras Prestam atenção Não ligam Para nada Mecanicamente Você viu Que ele passou Por vários Pelos que estavam Sem retrovisor E estavam continuando Correndo normalmente E retrovisando Um carro de turismo É uma coisa essencial Porque Você viu Que estava atrás Assim De um jeito melhor Principalmente À noite E você viu Que ninguém Estava nem aí Estava todo mundo Correndo naquele ritmo Alucinado E cuidadoso Ao mesmo tempo Correndo à noite Em Interlagos Não dá para ser 100% O tempo todo Mas Correndo no ritmo Forte Sem fazer reclamação Nenhuma Pelo rádio Nem nada Só Deixando seguir Um detalhezinho Até uma nota De rodapé Que o Pepe Foi O produto Mais rápido Daqui Aqueles ponteiros O Diego Augusto E o Daniel Nino Viraram Com 2 minutos e 12 Com o tempo Mais rápido E o Pepe Chegou na quarta Posição Virando com 2 e 11 Assim como O JP Velarde Também virou Chegou na terceira Posição E também virou 2 e 11 Mas fazendo Diferenças Nos milésimos Fez ele 9 e 8 e 6 Contra 9 e 9 e 8 Do cara Que foi campeão Do ano Ali na categoria Nas provas Sprint Foi um bom trabalho Que a gente Dá um valorzinho Já com o automobilismo É decidido por milésimos A gente tem que destacar Esses milésimos Que ele brilhou E falar também Da própria recuperação Dele A gente fala tanto Falta dos carros Da preparação Dos carros Da pilotagem Tudo Mas a gente não falou Do emocional Do cara Passou por um problema Pessoal Largou E conseguiu terminar Na quarta posição Na corrida à noite E também No começo Da temporada 2022 Ali Na temporada regular Sem que ser os enduros No sprint mesmo Ele teve Na UTI Do hospital Perdeu a primeira etapa Interlagos Voltou para a segunda etapa No Velo Atitá E já reestreou Com o segundo lugar Com o Velarde vencendo O Velarde venceu Aquela corrida No Velo Atitá Mas ele terminou Em segundo Então você vê Que em tempos de emocional Também dá para bater Palma para o cara Que isso O psicológico Não influenciou Na pilotagem agressiva dele Nem a parte física Conseguiu se recuperar A tempo Duas vezes Para marcar Dois top fives Nessa categoria É assim que a gente Encerra o R final De hoje Semana que vem A gente volta Mas Não é para falar De Fórmula 1 Na Arábia Saudita Sei que você está falando Pô Natan Que que é isso Você está dormindo aí Mas acho que depois Do próximo fim de semana Você vai entender Vai ter um motivo Muito mais especial Para a gente falar Aqui no programa E você que ouve a gente Vai gostar muito Enquanto isso Não esquece de seguir O meu Instagram Arroba Natan E final Para ficar ligado Nos postos Já estou vendo O que eu faço Por lá E também De seguir o pessoal Do portal High Speed Arroba portal High Speed Lá no Instagram O meu é Natan com TH Natan com TH Arroba portal High Speed Do jeito que se fala Com a escrita Está toda junta É portal High Speed Também no Spotify A página deles É portal High Speed Também Aqui pelo Spotify Então para você ver Os conteúdos de áudio deles É só clicar aqui No Spotify E escrever portal High Speed E lá no Youtube É High Speed TV Então para você ver Corridas ao vivo Lives Até o nosso programa Que é repostado lá Toda semana É só colocar lá High Speed TV Que você vai ver tudo Inclusive Essa semana Tem um bate-papo Muito especial Alex Dias Ribeiro Que foi piloto Do carro médico Da Fórmula 1 Na década de 90 E o comecinho Da década de 2000 E também foi piloto De Fórmula 2 Fórmula 1 Na década de 70 Como também participou De algumas corridas De Endura Então você que gosta De automobilismo Não perde esse programa Na quarta-feira 8 horas da noite Lá na High Speed TV Você não vai se arrepender Vai ser um bate-papo Muito bom Se Deus quiser Até lá Fica ligado aqui No Instagram Meu Do Instagram Do Pelotar High Speed Vai ter as atualizações Que a gente posta Durante a semana E a gente se vê Aqui no R Final Na semana que vem Até a próxima E um grande abraço É o meu nome Supernação A partir da vida rima O pódio da intenção É o meu nome É o meu nome É o meu nome É o meu nome